A Controladoria Geral do Estado apresentou no Expo Minas, em Teoflotone, o projeto de atualização a gestores municipais. O objetivo foi a busca de melhorias, transparência e aplicação de recursos públicos. A reportagem está aqui, pode balançar. O Seminário Regional de Controle Interno foi realizado no auditório do Expo Minas, em Teoflotone. O primeiro encontro regional de controle interno dos vales Jequitinhon e Mocuri é um evento promovido pela Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais e a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. Foram convidados 57 municípios e participam do evento gestores, tanto de municípios quanto também do Estado. O objetivo é fortalecer a rede de controle interno como forma de dar mais eficácia e eficiência à aplicação dos recursos públicos, principalmente depois de entrar em vigor a nova lei de licitação. A solenidade de abertura teve a apresentação da Orquestra Sinfônica do Vale do Mocuri. Em seguida, autoridades foram convidadas para a mesa diretora. A ouvidora adjunta do Estado, Gabriela Câmara, diz que o foco do evento é melhorar o sistema de gestão do Estado e municípios. É uma oportunidade única para os servidores poderem se capacitar em relação às macrofunções do controle interno, auditoria pública, leis de licitações, integridades, canais de denúncia, LGPD, transparência. Participaram do encontro profissionais em diversas áreas de gestão e controle de recursos de prefeituras e do Estado. Teoflotone foi o primeiro ponto do evento que será levado a outras partes, segundo Gabriela. A gente está primeiro privilegiando o Vale do Jequitinhon e do Mocuri. Então, para esse encontro, a gente convidou servidores municipais de 55 municípios diferentes, além de servidores estaduais aqui dessa regional. Controlador geral na prefeitura de Teoflotone, Eberton, diz ser importante melhorar sistemas de controle interno para obter melhor desempenho de gestão nos municípios. Um evento desse é justamente para a gente fomentar para os gestores a ideia e a necessidade de se ter uma ouvidoria, uma controladoria íntegra e atuante. Porque se ele não tiver, isso pode gerar responsabilidades para ele mesmo. Manter o portal da transparência atualizado ajuda o cidadão a fiscalizar os gastos da prefeitura, diz Eberton. O cidadão vai ter a oportunidade, com a questão da ouvidoria, de estar próximo aos municípios. Ele pode fazer suas reclamações, sugestões. Ele vai ter um canal que ele possa utilizar para fazer valer o controle social. Então, é fundamental que o cidadão tenha o conhecimento da ouvidoria, para que a ouvidoria possa ajudá-lo nas suas demandas. A inteligência artificial vai ajudar o Estado e União a fiscalizar os gastos públicos e gestões de prefeitura, segundo Eberton. Hoje, a incidência da inteligência artificial está em voga e não é diferente com o Tribunal de Contas. Hoje, por ter um exemplo, tem um robô chamado Alice, que faz cruzamento de dados, então é difícil você escapar dele. Aí, né? Mais uma ferramenta a serviço dos gestores, né? E aí, né? Mais uma ferramenta a serviço dos gestores, né?